TUTORIAL DICA RÁPIDA LUZ E SOMBRA NÍVEL 2 No primeiro vocês viram que a gente passou graduações diferentes no desenho, no lápis, de acordo com o tom de pele e depois a gente só apagou os pontos de luz. Agora vamos fazer isso de novo pra gente ver aqui como seria o nível 2. Uma nota importante pessoal, eu uso a ponta do lápis desse jeito porque facilita na hora de fazer o sombreamento. Eu consigo aproveitar uma área maior do grafite pra poder fazer os movimentos e deixar a sombra mais uniforme. Ponto de luz colocado, agora vamos partir pro nível 2. Primeira coisa que a gente vai fazer é escurecer bem o fundo, então eu tô pegando aqui a graduação 8B pra gente poder escurecer o fundo. Fundo escuro aplicado vocês podem ver que dá um contraste maior com as luzes né, já tá ficando mal. Agora vamos fazer o seguinte, nos pontos de sombra vamos adicionar também mais volume. Vamos botar áreas de oclusão né, fazer áreas um pouquinho mais escuras e vamos ver como é que vai ficar. Viu só galera, quando a gente vai indo do básico, passar todo o desenho em graduações de cinza, pra depois a gente vir descobrindo as luzes e aplicando sombras no segundo volume, a gente vai dando uma cara mais bacana ao desenho né, a gente vai tendo mais volume. O ideal na verdade seria trabalhar com fundo colorido pra gerar inclusive uma graduação maior de contraste. Bom, ficando por aqui e até a próxima que a gente vai aprender o nível 3.